Vamos lá, vamos a gatinha da capa desta quinta-feira. A Cláudia Galvão é carioca, tem 23 anos, já desfilou para grandes grifes na moda brasileira e nas mais famosas passarelas de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais comerciais de TV e outdoors. Atualmente está terminando um grande editorial de moda para uma famosa confecção. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é do capeta. Ela está com gosto, eu senti quando cheguei perto, ela está com gosto de morango. É que todo mundo aqui andou comendo morango hoje, porque começa amanhã em Atibaia, a décima festa de flores e morango. Está todo mundo com sabor de morango por aqui. E vamos a gatinha da capa Cláudia Galvão desta quinta-feira. Tá bom. Só um instantinho aqui, porque parece que o Fernando Ress quer fazer uma pergunta à Cláudia. A Tânia vai lá e o Fernando vai fazer uma pergunta para a Cláudia. Fernando. Cláudio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem que a carreira de modelo manequim é uma carreira efêmera e curta. Você já pensou daqui a uns anos, o que você faria quando acabar a sua carreira? Bem, quando acabar, já está começando, estou começando agora, bem dizer, né? Eu pretendo lançar um curso, né? De modelo manequim, um curso profissionalizante, que eu acho que está faltando um pouco disso no mercado. Obrigado. Agora, quer falar, Marielcinha? Não, só quero saber se você quer falar. Eu falo. Quer falar, João? Quero falar, quero perguntar, porque eu quero saber de bofes. Eu quero perguntar para ela sobre os bofes. Acontece que o homem está gritando no meu ouvido aqui, que ninguém mais vai falar. Não. Que a moça veio aqui para desfilar e não para falar. Nós viemos aqui para ficar. Que a moça veio aqui.